Voltando mais uma vez aqui mostrando a situação das ruas da cidade de Itapuá aqui em Santa Catarina e reivindicar junto a prefeitura que melhore a situação das ruas da cidade uma vez que mais de 70% da cidade não tem pavimentação asfáltica é um verdadeiro abandono claro que atrapalha a vida de moradores, residentes aqui e de turistas que vêm para cá também uma vez que falta tudo não tem calçamento, não tem uma infraestrutura adequada para uma cidade que é turista, turística infelizmente, olha a situação que está essa rua algumas casas até fazem a calçada, mas a prefeitura não faz a outra parte que a parte asfáltica que é a obrigação da prefeitura e a prefeitura não faz graças, a parte de asfalto a população paga então a prefeitura deveria fazer, executar o mais rápido possível, não para essa temporada mas para a próxima agora, porque nessa temporada já não dá mais mas precisa ser feito alguma coisa, esse é o intuito do canal que está mostrando essa situação aqui em Itapuá, Santa Catarina daí o pessoal transforma o local que pareceu a calçada em lixo, terreno baldio, enfim um verdadeiro abandono, de modo geral as pessoas não colaboram também com essa outra parte também